O Senhor me deu, língua de discípulo, para levar ao cansado, uma palavra de conforto. Manhã, posso manhar, despertas meu ouvido, para que eu possa escutar o monte de discípulo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, abre meu ouvido. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, abre meu ouvido. Por isso, não resisti, não resisti. Ofereci minhas costas aos que me batiam. E eu, não resisti, não resisti. Ofereci minhas pazes aos que me arrancavam a barba. E eu, não resisti, não resisti. Meu rosto, não desviei dos insultos e dos escagos. Porque eu já sabia que tu havias de ajudar-me. Por isso, pus meu rosto, durou como uma pedra. Estava eu seguro, de não ser desampuntado. Perto estás, perto estás tu. Se tu salvás, quem combaterá comigo? Se tu salvás, quem me condenará? Vos que temeis a Deus, escutai a voz do seu servo. E se alguém se encontrar nas trevas, tenha confiança em ele. Se tu salvás, quem combaterá comigo? Se tu salvás, quem combaterá comigo? Se tu me ajudas, se tu me ajudas, se tu sombra, quem me condenará? Se tu me ajudas, se tu me ajudas, se tu me ajudas.